Abertura Perdeu a validade Não vou guardar rancor Deixe estar tudo em seu devido lugar Quem decide as regras, quem vem me salvar Cada louco, a sua mania Você pra lá com a sua e eu aqui com a minha Vem vindo ao meu mundo até mais Aqui perto, rancor! Padrinho! Aqui perto, Arthur! Aqui perto, Arthur! O que te faz me olhar dos pés a cabeça Se eu não te devo nada A menor satisfação O que te faz me olhar dos pés a cabeça Se eu não te devo nada A menor satisfação O que te faz me olhar dos pés a cabeça Se o silêncio corre e o pará mais valeu Tire suas próprias conclusões Não adianta chorar o leite de ação Não adianta chorar o leite de ação A menor satisfação Não adianta chorar o leite de ação